Olá meus amigos e minhas amigas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o amigo Adilson, o pessoal trazendo mais uma dica bacana. Pessoal, antes de qualquer coisa, desconsidera o áudio, porque está ventando muito aqui e eu tenho uma dica muito bacana para passar para vocês e não vou deixar passar. Está vendo? Lá no fundo dá para vocês perceberem aquela grade. Está ventando bastante. Desconsidera algum áudio aí, está legal? Algum ruído. Pessoal, vamos aprender hoje como fazer um gabarito para a gente manter aquela inclinação da borda do nosso nicho, borda de diamante. É essa inclinaçãozinha aqui, pessoal. Está vendo? O que a gente tem que manter aqui. Desenvolvi um gabarito aqui com o próprio porcelanato que vai facilitar você manter essa inclinação para que a borda do seu lixo vai ficar bem encostada na parede, quase zerada ali. Está certo? Pessoal, antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar por aqui, está certo? Vamos para o vídeo? Pessoal, a gente está falando dessa inclinação aqui, né? Então eu vou usar esse pedaço de porcelanato aqui simulando como se esse nicho já estivesse encostado na parede, tá? Por exemplo, aqui. Supondo que esse nosso porcelanato aqui esteja simulando uma parede, está vendo? Observe lá, pessoal, que fica quase zerado, está vendo? A gente deixa um pequeno espaço ali para entrar uma massa plástica, está vendo? Ou seja, se você não tiver com essa inclinação aqui no ângulo certo, o seu nicho, borda de diamante, vai ficar com uma abertura aqui, está vendo? Eu estou inclinando aqui o porcelanato para vocês entenderem, está vendo? Vai ficar uma brecha aqui, nesse espaço aqui, está vendo? Já com a inclinação certa, aqui, encostado aqui, zerado, está vendo? Fica perfeito, pessoal, o acabamento. Então o que acontece? Deixa eu pegar o estilete aqui, vou segurar com a mão só, pessoal. Está vendo? É um pouco complicado, mas eu vou tentar fazer aqui. Observe aqui, está vendo? Eu sei que pode estar parecendo uma greta muito grande aí. Mas olha aqui, com o estilete, por isso que eu digo que só tem um milímetro, porque o estilete não entra, está vendo? Não passa, está vendo? Então essa abertura aqui, ela está quase zerada. Está vendo? Só vai entrar um milímetro aqui de massa plástica. Fica muito bacana o acabamento na casa do cliente, pessoal. Então, a ideia que eu queria passar para vocês é de como você permanecer essa inclinação aqui, está vendo? Mesmo você que não tem os quadros de ângulo, não sabe mexer com o medidor de ângulo, não sabe fazer esse ângulo, entendeu? A gente vai estar passando uma dica aqui muito bacana, muito top mesmo. Vai ser muito fácil vocês fazerem. Pessoal, para isso vai ser necessário vocês memorizar essa medida que eu vou colocar aqui agora. Memoriza, que eu vou estar apresentando para vocês o gabarito. Pessoal, 10,5 cm, tá? Eu tenho aqui da parte superior até esse tampo aqui embaixo aqui, que é o final do nicho, está vendo? Eu tenho 10,5 cm. Pessoal, essa lateral aqui, quando eu cortei, eu cortei com 10 cm. Adilson, por que ele está dando 10,5 cm? Pessoal, ele já está todo pronto, ele está com o reforço das fitas teladas com massa plástica. Ele aumentou mais 1,5 cm por causa da massa plástica que está no fundo. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Está vendo? Ele está aí feito bola. Ou seja, ele tem 10 cm perfeito. Só que a espessura da massa plástica que tem aqui, que a gente coloca como reforço na fita telada, ele aumentou, tá bom? Então, ou seja, minha lateral foi cortada com 10 cm. Memoriza aí. Cortar a lateral com 10 cm. E observe que eu trabalhei com a lateral por fora do tampo, não trabalhei com ela por cima do tampo, tá? Como se fosse isso aqui, pessoal. Esse aqui fosse o tampo, ó. Agora que esse aqui fosse o tampo, a minha lateral entrou aqui, ó. Ela não entrou por cima, tá? Ela não entrou por cima do tampo. Ela entrou aqui, ó. Na lateral aqui, ó. Está legal? Fica bem memorizado isso aí. Pessoal, então a gente já sabe que a gente tem aqui, desse tampo inferior aqui, né? Que é a nossa mesa aqui, que eu coloquei como parcelanato para facilitar a visão para vocês e o desenvolvimento do vídeo. Daqui até a parte superior, eu tenho 10,5 cm. Memoriza aí. Pessoal, está aqui, ó, o nosso gabarito, tá vendo? Que vai facilitar o trabalho de vocês, pessoal. Foi feito todo no porcelanato, tá vendo? Peguei uma peça de porcelanato, fiz esse rasgo aqui e coloquei a altura nele que eu vou estar passando para vocês. Olha, é simples, é muito simples. O meu ainda tem esses reforços aqui do lado, tá vendo? Porque essa borda aqui ficou muito fininha, eu coloquei esses reforços aqui, tá vendo? Olha só, tem um porcelanato colado aqui, né? De topo aqui em cima, ó, tá vendo? Coloquei um reforço assim aqui para o pezinho dele não soltar, ó. Pessoal, a dica é muito bacana, tá? Se você colocar em prática aí, vocês vão ver como funciona, tá vendo? Não tem segredo nenhum, tá vendo? É um quadro de porcelanato cortado, uma altura de 8,5 cm. É agora que está o culo do gato da situação. Pessoal, 8,5 cm. A diferença de inclinação, pessoal, dessa borda de diamante, tá? Aqui da parte superior, para essa outra face externa aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui, a diferença é de 2 cm, pessoal. Ou seja, se eu tenho daqui até o fundo, né, 10,5 cm, a altura do meu gabarito vai ficar com 8,5 cm, tá? É essa altura aqui que eu falo para vocês, ó. Do tampo, tá? Do fundo aqui, ó, até a parte superior aqui do esmalte, ó. Até aqui em cima. 8,5 cm. Pessoal, se vocês fizerem e colocarem em prática, pode ter certeza que vocês não vão ter mais 2 de cabeça. E outra, vocês não vão precisar mais montar as bordas de vocês, precisando ficar apoiando ou travando com aqueles grampos, né, que a gente usa para travar as bordas aqui, ó. Uma esquinazinha, né, porque o que que acontece? Você vai trabalhar com o seu nicho aqui dentro, ó. Depois que você fizer o quadro interno do seu nicho, tá? O quadro interno que eu falo é esse aqui, ó. As bordas, vocês vão trabalhar com elas aqui, ó. Porque você vai apoiar ela em cima disso aqui, ela já vai estar no ângulo que você precisa. Você só vai marcar o cantinho aqui e fazer o corte de 47 graus aqui. Pessoal, e esse próprio gabarito, tá? Por exemplo, você cortou essa peça aqui. Esse próprio gabarito, ele já vai ser útil para você colar essa peça aqui. Porque você vai passar a fita aqui, depois vai virar essa borda para cima. Deixa eu pegar um pedaço aqui para mostrar um exemplo. Como se essa peça aqui, eu não sei que é grande, mas só simulando, né? Se fosse essa peça aqui que você está cortando agora, você vai virar essa borda aqui para cima, tá vendo? Então, você vai passar a massa plástica aqui, ó, e vai trazer ela para o local de novo aqui. Quando ela apoiar em cima do gabarito, ela já está na posição, você não precisa mexer mais. Entendeu? Muito bacana, pessoal. Olha, essa é a dica, tá vendo? Observa que eu deixei um espaço aqui, ó. Eu vou passar a medida desse quadro interno para vocês. Porque esse nicho aqui, que eu estou fazendo é para um cliente. Lá na casa dele, já tem um buraco existente. As medidas que eu vou passar para vocês aqui, está dentro daquele padrão que a gente faz daqueles nichos de 30 por 60, né? O pessoal costuma chamar de nicho padrão, 30 por 60. Então, esse quadro, eu já fiz para isso. Se eu fosse montar aqui agora esse nicho, tá? Esse quadro seria o mesmo quadro que eu ia fazer de 30 por 60. Porque aqui, ó, essa borda aqui, ela está passando aqui, ela está vazada. Mas as pontas dela, está aqui em cima do nosso gabarito, tá vendo? Pessoal, muito bacana, muito simples, muito fácil de fazer. E vocês vão arrebentar se vocês fizerem aí. Vai adiantar muito o trabalho de vocês também. Então, pessoal, esse gabarito, ele vai ser muito útil para você manter a inclinação dessas bordas aqui, tá vendo? A mesma inclinação que ficar de um lado, vai ficar em todos os outros três lados, tá vendo? Porque o gabarito, ele é uniforme, né? Ele está num plano só, tá vendo? Pessoal, muito bacana. Se colocar em prática, deixa aí no comentário para eu entender se funcionou para vocês aí. Ou se ficou alguma dúvida também. Como eu falei, pessoal, eu já fiz pensando, né, naqueles nichos de 30 por 60. Eu vou estar passando para vocês aqui a medida externa, tá? E a medida interna que eu fiz esse quadro aqui, tá legal? Pessoal, a medida externa, tá? Medida por fora aqui do gabarito, tem 70 centímetros. A medida interna do quadro, essa medida interna aqui, né, tem 63. Ou seja, se o nosso nicho tiver 60, vai ficar um centímetro e meio para cada lado ali que folga. Essa daqui, pessoal, a medida externa tem 49, tá? O nosso nicho, ele tem 30 por dentro, né? Que é o 30 por 60. Então, seria 30 por 60. Eu deixei aqui 35, pessoal. Vai ficar 2 centímetros e meio de cada lado. Ou seja, se você quiser fazer até um pouquinho mais largo, também dá. Observe que ainda sobrou borda aqui, né, bastante. Mas, se você quiser seguir a dica, essa é a dica que eu queria passar para vocês, tá certo? É um negócio muito simples, pessoal. Muito bacana mesmo, tá vendo? Como eu falei, eu só coloquei esse reforço aqui, porque essa borda ficou muito fininha. Então, eu achei muito interessante colocar. Tá vendo? Um pezinho aqui, ó. Bem simples também, ó. Muito bacana, pessoal. Coloca em prática aí, que eu tenho a certeza absoluta que vai funcionar. Pessoal, é um conselho, tá? Antes de vocês fazerem o gabarito. Faz um quadro desse aqui, um quadro do nicho, né? Faz um quadro desse aqui do nicho, sem a borda, da maneira e do hábito que você tem que fazer aí. Tá legal? Antes de você definir a altura do seu gabarito. Porque você vai ter essa altura aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar essa altura aqui, total, do seu nicho, né? Do seu quadro que já tá montado. Você vai diminuir mais dois centímetros. Diminuir dois centímetros é a altura que você vai fazer o seu gabarito acabado. Tá legal? Ou seja, não é necessário que você siga, que o seu nicho precisa ficar com dez e meio acabado. E colocar o seu gabarito com oito e meio. Tá bom? Pra você poder fazer as suas bordas. Eu aconselho que você faça o seu quadro. Você meça a altura medindo por fora, tá pessoal? Não mede aqui por dentro, ó. Não mede por dentro. Coloca uma regra aqui, ó. Mede por fora. Tá vendo? Mede por fora. A altura que você tiver aí, supondo... Vamos mudar a medida agora um pouquinho. Supondo que você tenha oito centímetros aqui, né? Quanto você vai fazer o seu gabarito? Você vai fazer o seu gabarito com seis de altura. Porque você vai diminuir mais dois centímetros, tá legal? Só um exemplo, só pra mudar um pouquinho de medida. Pra abrir um pouco mais na mente de vocês, tá legal? Então, ou seja, o meu tem dez e meio, eu fiz o gabarito com oito e meio. Porque possa ser que na hora do seu corte, a sua medida fique diferente a altura da minha medida aqui. Então, tem coisas que é muito complexa passar. Então, tem que passar e orientar como fazer pra ficar mais bacana, tá legal? Viu, pessoal? Que dica bacana? Que gabarito simples de fazer que vai dar uma evolução muito grande no seu trabalho aí, tá legal? Pessoal, que Deus abençoe a todos. Aquele abraço do amigo Adilson. Até mais, né?